Oi, 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 gente! Tudo bem? Tô aqui pra falar de um assunto que agora tá na moda, fake news. Vou dar um exemplo muito ridículo de como as informações falsas são falsas e tem gente que ainda fica se perguntando se elas são verdadeiras. Eu sou deputada estadual no Rio Grande do Sul. O governador do Rio Grande do Sul é o José Ivo Sartori. O partido dele é o PMDB. O que eu faço na Assembleia do Rio Grande do Sul? Oposição permanente a um governo que tenta destruir o meu estado. Outro exemplo, o Temer é o presidente do Brasil, presidente golpista do Brasil. Qual o partido do Temer? PMDB. O que eu faço permanentemente oposição a esse projeto que Temer representa, que é antinacional, antidemocrático e misógino. Aí tem uma fake news. A Manuela se aliou ao PMDB. Aliança com o PMDB como? Se eu faço oposição no Rio Grande do Sul e ao Temer, que é o presidente do Brasil. As mentiras são mal construídas, mas eles colocam uma pulga atrás da orelha de vocês e muitas vezes as pessoas não se dão o trabalho de esclarecer. Então, toda notícia com cara de falsa, toda notícia que a gente lê e se pergunta assim será que é verdade? Nos escreve, manda um inbox que a gente faz um videozinho para desmentir. Vamos lutar contra o fake news, nos organizando e não divulgando notícias mentirosas. Se tu curtiu, compartilha nas tuas redes. Transcrição e Legendas por Querida Criança de Deus